Vamos aqui reagir a... Visitei a maior comunidade portuguesa no estrangeiro a um vídeo novo do Mochila às Costas. Já sabem que ele está aí numa missão gigante de ir de Portugal à Índia à boleia sem dinheiro. E antes de mais nada, mandar um grande abraço para o meu puto Gonçalo e para o meu puto Lourenço, mano. Stay safe, já sabem. Eles fizeram este vídeo, acredito que seja, no Luxemburgo. Vamos embora ver? Venham daí connosco. Siga, siga! Nós estamos a caminho da Índia sem dinheiro. Alguma vez temos de abdicar ou dormimos na rua ou gastamos dinheiro. Eu digo-te, o pior vai ser amanhã começarmos o dia privados de sono. Começámos em Lisboa e passámos por Espanha até chegarmos a Paris, onde pintámos dois quadros contra aquilo que vos vender, mas sem sucesso. Sejam bem-vindos à aventura mais exigente das nossas vidas, onde neve, calor, contratempos e situações desconfortáveis serão baixo preço a pagar para chegar ao local onde Vasco da Gama atracou na Índia. Ora! Ela está sempre a meter um videozinho por semana. Ainda só estamos em Paris. Estamos muito lentes por causa da questão de fazer dinheiro e ainda para mais do tempo que perdemos em Paris a tentar vender os quadros, a pintá-los e a andar por aí. Então o que significa é que vamos sair de andar rápido. Então hoje a direção é Luxemburgo. Fazer dinheiro por lá e vamos saltar Bélgica e Holanda. Vamos diretamente para a Alemanha com o objetivo de fazer o dinheiro total, o orçamento total para que consigamos fazer... Ainda não percebi qual era o orçamento. Não sei se ele disse no video anterior, já não me tenho em mente. Para isso, estamos agora à boleia em direção a esta cidade para depois chegarmos ao Luxemburgo. São cerca de 300 km. Pá! E... Para lá! Rega! Parece que estão em visão, mano! Se pode que eles estavam, parece que estão em visão, mano! Bom, em ao fim de três horas, conseguimos uma boleia. Vai mudar a sua trajetória para nos deixar de na autostrada. Isso. Frenx! 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 Peça do caralho! Nós estivemos lá por 3 horas. Você está na segunda corrida do dia. E foi muito difícil ir para Paris. Foi muito difícil. No francês dizemos que se tiveres duas vezes, você tiveres a terceira vez. Ah, sim. Então você vai encontrar a terceira? Sim, espero que sim. Pronto, agora daqui temos inúmeros carros com quem tentar boleia. França é fodido. Parece que nunca mais acaba. Isto é bem movimentado, tem muito trânsito. Também a área de serviço tem muitos carros a entrar. Então o que vamos fazer é abordar... Pelo menos quando eu fui buscar o carro à Alemanha e vim de lá para cá... Pá, França é enorme. Vocês passeirem de França, eu acho que saem mais facilmente da Alemanha. Pá, França... E eu saí quase de Pocking. Uma vilazinha que se chama Pocking. Fica quase a 30, 40 km da Áustria. Mas... mas já, tipo... A França nunca mais acaba. Vou dar, como sempre, as pessoas pessoalmente e vamos apanhar a boleia. Se tudo correr bem, direita. Isso era excelente. Olá, eu sou meu amigo. Nós vamos em direcção de Luxemburgo. Não tem que parar. Xiii... Estamos a destrocar no francês. Não. Luxemburgo? Direcção de Rem, Met ou Luxemburgo. Mas eu não posso pegar alguém porque... Ah, vamos sair já no próximo. Olha a Tuga, caralho. Só aqui. Mas eu não posso ir lá. Eu só tenho um lugar. Mas... Ao fim de duas, três horas conseguimos uma boleia que vai para o Luxemburgo. Ou para perto do Luxemburgo, na verdade. É de um senhor português, emigrante lá. E vai nos deixar numa cidade... Na última cidade. Antes do Luxemburgo. Está aí? Bora! Carrega! Mano, eu já disse 50 milhões de vezes e continuo a dizer. Vocês eram capazes de fazer alguma cena desse estilo? Ok. Com índios portugueses por ali, não? Luxemburgo. Andar isto tudo assim à boleia, mano. Nunca estiveram lá. Nunca estive lá. É, aquilo é Portugal. É no Luxemburgo a falar português, chafas-te. Ok. Não fizeste a falar a língua. Porque imagino, penso assim... Ah, vou a um restaurante ou a um café. E não sei se... Não tenho certeza se é português. Tu chegas lá e falas francês ou falas logo português? É assim. Eu, em Luxemburgo, consigo ver na cara das pessoas se são portugueses ou não. Ok. E falo logo português quando vejo que são portugueses. Ok. E em quase todo o sítio, vocês vão encontrar que estão lá portugueses. Em quase todo o sítio. Em quase todo o sítio só há portugueses. Impressionante. Aquilo é o mini Portugal. Neste vídeo, decidimos visitar o país mais rico da Europa. Para fazer dinheiro é bom, mas também, se não souber gerir o teu dinheiro, gastas tudo. Gastas tudo, já. É essa ideia que eu tenho. É como a Suíça. A minha visão é, a malta vai para lá para emigrar para fazer massa. Sou para lá. Querer levar a vida que leva aqui, de ir ao task, não sei o quê. Nananana. Borga, borga, borga. Pá, acho que vai tudo. Embarado com Portugal, é muito melhor do Luxemburgo. No Luxemburgo, decidimos juntar o útil ao agradável, conhecendo a realidade do imigrante, enquanto trabalhamos, para prosseguir com a viagem. Chá. O puto Lucienzo, aí de garção. Comprámos um Tesla. Vamos de carro para a Índia. Passa uma paragem. Calcuta. De Paris ao Luxemburgo, foram necessárias três boleias. Lá, começaram a Beatriz e o André, que nos receberam em sua casa, e também o Rémi, um português dono de diversos restaurantes no Luxemburgo. E ao fim de umas duas, três horas, chegámos ao Luxemburgo. Quarto país da viagem. Meu, primeira vez que eu tenho de dar, que eu tenho de ser eu a dar boleia à minha boleia. Eu vim conduzir o Tesla até aqui. Tipo, fiz para aí cento e tal quilómetros. Não está do caminho que fui, eu que fiz. Mas pronto, estamos no Luxemburgo. E vamos conhecer agora os nossos amigos. Ah, ok. Arranjaram-me uma boleia e ele vem a conduzir. Ok, está a perceber. Temos cheio para ficar. Bem, agora vamos jogar um Fifazinho. Estás a sofrer por quem? Quem? Tu? Eu estou a sofrer pelos dois. Eu só queria gritar uma boleia. Pum! Suuuu! Que bonito! Puuu! Que é isso? O que é isso? O que é isso? Está fácil. Conta-me lá, quais é que foram as tuas motivações para vir para cá? Principalmente, está para a vida minha porque, de facto, neste momento lá está tudo menos agradável para a gente conseguir alguma coisa, não é? O simples facto de conseguir ter uma casa... Brinca bem pai! Rafael Leão! Está a falar facto! Puto Rafael Leão! Mas é triste que isso aconteça, não é? Não me maia. Puto Rafael Leão não me maia. Que a malta tenha de ir lá para fora... Lá dentro. Muita qualidade. Está à procura ter uma coisa básica, não é? Se nós viermos com a vontade que eventualmente temos lá, que é trabalhar e ir com empolgados à procura de mais... Acho que é super fácil porque trabalha. Tem muitas oportunidades. Acho que basta nós cairmos... Basta ir no Samburgo também ou strike? Está a menos um grau e hoje vai ser o nosso primeiro dia a trabalhar num restaurante português. Está frio e o chão em algumas partes... Opa! Está a escorregar. Isto é outra realidade. Isto é outra cena. Impressionante. Esse frio do caralho, mano. Isso aí não é muito para mim. Esse frio do caralho é... Como é que fazes? Vais a viver em Espanha, mano? Estou da cor da banho? Mais não. Feito. Ok. Bem, que fixe. Foi só mesmo entrar e é tipo... Bora, para trabalhar. Pessoal direto. Eu já estou pronto para levar prato. Os gajos me dizem para cozinhar. Estou lixo. Ah, de f***. Acho que há alguns anos, quando eram plenos. Isso era para ir cursar abacaxi. Eu fui à noite ver o que é que era abacaxi. Eu estava tão nervoso que eu fiz e confirmar a noite o que era. Isso não é tipo ananás. Não, meu p*** Gonçalo, não... Sabe como era dos primeiros dias? Estava o primeiro. Ok. Agora sim. Estamos prontos. Acredito, mano. Rebarco sim, mano. De ter a possibilidade de ficar cá, mano. Hoje em dia é uma sorte gigante, mano. Infelizmente. Infelizmente mesmo. Toda a gente quer ficar cá, não... As condições... Franguinho. Vai de mal a pior. Para começar a arranjar peito de frango. Já cortei peito de frango zero vezes. Vamos a ir. Então bem cortado, não é? Não, o peito de frango bem cortado. Só que... Para chegar ao cliente, há um grande processo antes. Tirar aquelas gordurazinhas... Tens que o limpar. Tens que o temperar. Tens que o grelhar. Tens que o meter numa coisa que se chama sacos de vaco. Olha... Este botão, para terem noção, desliga o restaurante todo. Ok. Ok? Por isso, se querem continuar a trabalhar mais duas semanas aqui a custo zero, podem carregar no botão. É que aquele botão está a ganhar a mão. Contornas, contornas. E quando contornaste com a faca, puxas assim. Descarregado. Estás com medo do frango, ele já está morto. Não tenho medo dele. Não, eu só tenho medo de fazer porque... Ok, ok, ok. Descortar. Ok, ok. Descortar. Aê, ô Laureão, sai cortar que se foda, mano. Descão é uma merda que venha o homem fazer melhor, não é? Eu sei que ainda não tenho jeito, mas mais duas ou três. Tu estás cá até à noite, não estás? Estamos cá até à noite. Pronto, há mais 50 caixas destas. Até já. Está engraçadinho o Tuga, não é? Primeira caixa. Engraçadinho o Tuga ou não? O gajo está assim, o gajo vem aqui trabalhar de graça, caralho. De graça como quem diz, não é? Vamos ver se é de graça ou não. Acho que de graça não vai ser, mas... Mas já, está naquela escola, não é? Vão para lá o resto do pessoal é assim. Estás cá até à noite. Tem mais 50 destas. E o gajo vai pensar como é que se vai levar para fazer aquelas. Estava à próxima. O curioso disto é que parece que me estás em Portugal, olha lá. Até os sinais da cozinha estão em português. Só trabalha a malta Tuga lá? Só no Luxemburgo. Olha, estou cá há 5 anos. Ok. E... O que é que gostava de voltar? O meu objetivo é voltar para Portugal. Bom dia, não é? Mas não para já. Acho que para já não reúne as condições que eu preciso. Você antes de ir para cá trabalhava também na restauração? Nada disso. Eu trabalhei sempre em empresas, fábricas, em produção. Foi a primeira vez que vim aqui para o restaurante. A malta se tiver vontade, mano, os Tugas são fodidos, mano. É enriquecedora. A malta era atrás da oportunidade, mano. Não interessa se nunca fez, mano. É ter aquele espírito mesmo que eu acho... Que eu acho que nós Tugas temos todos, mano. Que é ir atrás, mano. Souber mesmo vontade, mano. Porque dizer... Querer... Querer toda a gente quer. Fazer é quem é mais fodido, não é? Mas quando a malta quer mesmo, acho que a malta vai atrás e consegue, mano. E o que a senhora está a dizer só comprovar aquilo que eu estou a dizer, mano. É por cima, nós sendo mais novos ainda, mano. Ainda mais oportunidade existe, mano. Ainda mais força temos para nos agarrar a merdas, pá. Não sabe fazer, um gajo aprende. Se a vontade estiver lá. Agora, a vontade na língua está sempre mais fácil, mano. É o que eu acho. A mesma malta quando me pergunta e eu não sendo exemplo nenhum para falar, mano. Mais uma vez, considero-me um privilegiado do caralho, reis. Vocês terem aqui, nem que seja meia dúzia de pessoas a ver as minhas cenas e permitirem-me fazer isto da minha vida. Isto, os vídeos, pá, o Instagram, tudo o que engloba o trabalho daqui com um gajo tem vindo a produzir já há 10 anos para cá. É um privilégio gigante. Mas mesmo neste tipo de cena, tipo do online, toda a gente na língua, tipo na boca, quer fazer isto. A malta quer tentar. Quer tentar, quer me mandar. Complicado é fazer, mas a malta toda que arregaça as mangas e faz durante um ano, dois anos, três anos, vocês têm de perceber que, por exemplo, eu fui ganhar os meus primeiros 20€ do YouTube passado já para aí um ano e meio de fazer vídeos, não é? E nesse um ano e meio de pôr 100 vídeos ou 150 vídeos a trabalhar para nada, não é? Para nada, na teoria, não é? Para nada em troca monetária, construir alguma coisa. Pá, é complicado. A malta tem de querer mesmo. Seja para isto, seja para qualquer outro trabalho, mano. Um dos melhores do Moxamburgo. Onde é que é? Aqui? É aqui. Só um... Obrigado. Já deve estar fechado. Pá, que falhado, pá. Como é que é possível? Certo, alguém? Misprovável. Vais filmar a gente aqui a fazer um curativo? O quê? Já se perdão? É pá, fiz um buraquinho. Eu não quero é contaminar aqui hoje. Não, não contamina, já mandei ainda. Olha. 10 minutos a cortar frango. É pá, fiz um furtivo. Bom, pô, Florence. Vais-me a desiludir. Estava a confiar em ti, mano. Estava a achar que o Gonçalo ia estar mais atrapalhado. A Alemanha, pá, para mim é f***, mano. O malta é muito fria. Claro, cá há muito boa gente, logicamente, mano. Pelo menos a vibe que eu tive da Alemanha é tipo... Eles estão na vida deles, estão-se mesmo a f*** para ti e tu também tens de estar a f*** para eles porque lá não há esse companheirismo que um gajo tem em Portugal que vai quase tocar a campanha a pedir sal ao vizinho, mano. Lá é mesmo, pá, faz a tua vida, a gente faz a nossa vida. Eu não quero saber o que é que tu tens. Tu não podes querer saber o que é que eu tenho, mano. Fazes a tua vida, eu faço a minha vida, está tudo ok. Malta mais fria. Pelo menos foi a visão que eu fiquei, nunca vivei lá, mano. O facto de estar sempre um frio do caralho faz com que a malta se refunda mais em casa e que convivam mais entre a própria família, não é? E menos com a vizinhança, etc. Quatro extra saladas, tá? Quatro extra saladas, tá? Quatro extra saladas, tá? Sim. Quanto que é, Maledi? Quatro. 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 Três. Chega. Quatro. 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 Eu tô uma croqueta de carne, segue dois hambúrgués da casa. Ah, isso deve ser, mano. E para as obras na Alemanha, mas isso deve ser melhor para a Suíça. tudo o que for trabalho pesado acho que na Suíça na Suíça recebe-se mais bem mais mas a diferença é que imagina nós estamos a pensar num trolha aqui em Portugal que está aí a fazer casas se quer ações para a Suíça vais fazer barragens vai ser mais fodido ainda e trabalhar nos sítios mesmo assim do gelo, do gelo, do gelo e mano, pesadíssimo acredito eu, isto é tudo da minha cabeça eu nunca sequer estive na Suíça na Alemanha já estive, na França também mas na Suíça nunca estive, nem no Luxemburgo onde ele está agora agora tem grande aspecto, vou-vos já dizer estou bem tranquilo tenho que cortar o meu franguinho quase encher o meu acai pá, mas calmas, mas calmas parece que fui feito para este trabalho, vocês sabem mesmo, sei lá boa hora de almoço e estamos a cortar frango o dia todo puto, mas está a ser bacana está a ser fantástico já, já, além de estar a ser super tranquilo só levo é simpático e o detalhe é que agora a partir da tarde vai haver um evento privado ah, pô, acho que claro deve ser e nós vamos para o bar não, ah, pois é vamos andar a atender o público puto, e com o teu francês com o francês do Lourenço ah pá, aí seria um problema para mim o francês, o meu francês também é vergonhoso pronto, já preparámos o frango agora resta a cozinhar-o mas acho que vocês também se habitam por exemplo, o meu tio está na Suíça foi para a Suíça e não pescava nada de francês hoje em dia fala francês todos os dias a necessidade faz o homem lá está, se vocês quiserem a sério dá para safar, mesmo que dê para ver que vocês não são bem dá para safar salitro isto não foi quase nada pimenta terceiro e último olive oil isto é muita responsabilidade é muita responsabilidade e é brown pá, sabes que um gajo é profissional quando tem luvas pretas, meu portanto, está na hora vamos lá ver vamos lá ver não, acho que tem bem pouco sal, mano aquilo tinha de ser mãozada, what? vai haver a party depois, saímos com comida como é comida pá, para já tivemos grande cena no bar a servir o pessoal estávamos bem à vontade já, claro que sim foi bem fixe foi bem fixe foi bem tranquilo e no final o pessoal só disse, olha peguem, levem não quero que lhes falte nada almoçámos bem já estávamos bem que cena pá, primeiro dia grande experiência pá, mas olha olha os carros como é que eles estão isto é gelo carassas pá, isto para mim, mano isto está a escorrer incrível 16% da população de Luxemburgo é portuguesa 16%? e na cidade de Ferdans destaca-se um clube campeões nacionais de futebol e futsal formado por portugueses mano, isto é mesmo o melhor conteúdo tipo da turma eu acho olha a quantidade de conteúdo que o homem tem aqui num vídeo isto é curioso temos aqui 20 gajos todos falam português todos vou perguntar-me somos quase todos quase todos então calma quantas pessoas aqui é que não são portugueses? não tenho problema nenhum em dizer o que é os jogadores? neste momento são todos portugueses ok e a estrutura do clube também? também portugueses alguns nasceram já cá mas sim somos todos conseguimos falar no treino conseguimos falar português mas a gente entende o Diverdans é o clube com mais campeonatos no Luxemburgo sendo presença regular na Liga dos Campeões de Futsal anda gente anda 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 ataca a bola e se tem aqui onde o teu irmão joga o Kiman fala com o teu irmão não sei se acredito é este gajo o teu irmão? não me acredito o Kiman como é que o gajo se chama? como é que o teu irmão se chama? ele nunca vai ver esta merda mas isto vai para o Youtube como é que o teu irmão se chama? diz-me lá o Kiman fala para mim rápido cara grande abraço para o Filipe Cardoso caralho este homem aqui é um chute xau se for ele vai ver isto vai para ele está bem com o abraço e tudo cara grande abraço está a ver estúga estou em todo lado qual é a porcentagem do irmão dele estar aqui na Liga e agora o Redes diz mano qual o Filipe Cardoso Ruben o nome é Ruben esse resto é dizer que é meu irmão é tango estou na minha zona do desconforto por acaso também mano eu sou muito a máquina a jogar a bola como vocês já tiveram a oportunidade de verem dois eventos do MU e o evento lá fora mano isto é a Champions League tier só que não muito mal mano a ficha era de bola as balizas eram essas essa é a equipa também da primeira divisão são rivais no campeonato só portugueses aqui também só se houve portugueses aqui deve ter estado para meia hora a correr estou cheio de câimbras estou cheio de câimbras quem dá o grito leva sempre um dois três e sim sete ora caralho siga cachaça é normal está filmado está filmado tudo o que seja desporto de equipa tem de ser está filmado 21 dia de viagem e está tudo congelado aqui à volta está muito frio sai daí de chato moço este novo dia reservava-nos mais uma jornada de trabalho na cozinha sejam bem-vindos à minha área de trabalho é aqui onde eu frito as batatas aqui onde eu trato de rissóis bataniscas etc agora estou a tratar de bataniscas de bacalhau não o puto Lourenço já está à vontade caralho portanto é isso estou à espera das batatas chips para freitar o outro tipo de batatas e bora 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 brincar é no parque há nada caralho já tive a tratar queijo e há mais coisas vem aí vocês perguntaram ao Google ao chat GPT mano molho de choco e fico também já a tratar de cortar tomate portanto hoje acho que nesses países não há bem ordenado mínimo temos muitas refeições à noite para servir que só comprava com gancho de disco o ordenado mínimo não é que é o problema também a EMA não é assim que se resolve estivemos cá dois dias fizemos treze horas de trabalho e vamos sair daqui com mais de trezentos euros o que é excelente para a nossa viagem demissão cumprida no Luxemburgo seguimos os transportes públicos e gratuitos do país até à Alemanha aí está à média uma área de serviço que vai para ir a pé que fica na autoestrada e que nos vai levar sim mas não há o mínimo cara como eu estava a dizer não há o mínimo não há tipo se eu não quiser bem fazer um caralho e arranjarem um subsídio não há bem essa vibe não há bem essa vibe vou tirar um curso não há bem isso isso aqui é o mínimo o que a gente diz que é o mínimo é o mínimo também é claro que há empresas que pagam o mínimo mas o problema é que aqui o mínimo é o médio quase isso é que é fudido lá há meio esse mínimo que vocês estão a dizer é quase que é meio comédio é preciso trabalhar é preciso trabalhar e não estou a dizer que aqui não há pessoal na Tuga que trabalha há muita gente na Tuga que trabalha de caralho sem dúvida mas também há malta que depois tenta perceber aí como é que se faz o glitch do Money é o glitch infinito lá isso não funciona em direção a Berlim são 800km de caminho e temos de meter quilômetros aproveitar a Berlim para fazer dinheiro porque depois a partir daí vai ser muito complicado para evitar gastar dinheiro nas áreas de serviço nós compramos agora aqui no Lidl fiambre, pão, salsichas donut ok, bom bom uma série de coisas e para além disso também temos uns suplementos que a Bia e o André nos deram para nos dar força e pronto caralho eu achava que algumas boas eram boas mas este sítio é horrível não tem espaço ou só parar mesmo assim é o melhor das cidades aquilo que nós vimos então vai ser muita sorte sair daqui é complicado mas conseguiu uma pequena boleia de alguns quilômetros autostrada? ou seja, que fiquemos num sítio melhor eu estou de volta em 5 minutos ok, obrigado com esta boleia ficámos posicionados à entrada da autostrada ok sinceramente só espero que tenhamos mais sorte aqui porque não queremos nada dormi na rua e não demorou muito até outro carro parar para nós queres ver que vem um? não, era bom não era olha, para nós é para nós é para nós avançámos até à próxima cidade numa boleia de 15 minutos o sítio é horrível para mais a entrada para a autostrada está cortada deste lado portanto vamos ter sérios problemas para sair daqui e está a começar a ficar a espalhar muito rápido olha o que aconteceu é uma olhada esta porra o sol está-se a pôr e não sei se vamos ter sorte de sair daqui é que isto aqui não tem absolutamente nada esperança caraças vamos embora ou vamos bater à casa à porta de pessoas e depois disso podemos dormir lá pá, é o que é ou então vamos ficar na rua com menos um grau puti, nós não estamos preparados para isso mesmo que ficassemos aqui na casa de alguém estamos num sítio péssimo e sei lá quanto mais tempo demorarmos a chegar a Braline mais tempo demoramos a continuar a fazer dinheiro para dar as duas uma nem que apanhamos o autocarro no turno e não passamos a noite ao relento a cara também não consigo ver outra solução o autocarro também não deve ser barato é isso será que não durmamos aqui 80 paus aqui se não há de ser 80 paus aqui há de ser 50 na outra mas só que aí vão logo ser 70 euros o tempo que eu estive a ver um autocarro é 35 euros cada um mas ao mesmo tempo estão a andar sincero, eu não vejo os alemães a nos dar em casa não quer ficar ao frio mas também não quer gastar dinheiro mas alguma destes três vai ter de ser algumas vamos ter de abdicar ou dormimos na rua ou gastamos dinheiro estamos fodidos no teu ecrãs estão a aparecer outros vídeos subscreve o canal e adere ao patreon para quantos vídeos do canal muita força aqui para os homens caralho muita força mesmo grande da content mas mais uma vez vou dizer que acham malucos que estão a aparecer no canal no canal iRRQ na vai eu vou dizer me am